Hi guys, eu sou a Ana Dori Gomes e seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal maravilhoso E gente, hoje é o último vídeo do ano e pra fechar com chave de ouro eu vim aqui na plantação de girassol, gente Que é muito lindo, sério, girassol representa lealdade, alegria, calor, nossa gente, pra fechar com chave de ouro, né? Tudo maravilhoso e depois aqui, gente, eu vou fazer o seguro furo com a minha prima Oi gente, então acompanha aí até o final pra não perder nadinha e ó, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha muito esse vídeo Gente, agora vamos começar as fotos, tá bom? Os cliques vão ficar arrasadores com essa apontação maravilhosa, com essa fotógrafa maravilhosa, minha tia Andréia Tá preparada, tia? Tá muito lindo, gente, vai ser pra fechar com chave de ouro Isso mesmo, acompanha aí Olha, gente, que coisa mais linda Essa plantação de girassol, tá tudo virado pro sol Olha, gente, essa plantação fica aqui atrás do Shopping Boulevard E aí, terminamos as fotos, né? Sim, ficaram lindas Sim, e ó, tia, mostra só uma foto pra eles não ficarem tão curiosos, né? Consegue ver, gente? Você sabe Consegue ver? Se não conseguiram também, a produção vai colocar as fotos, algumas das fotos aí no final do vídeo, tá bom? Pronto, gente! Gente, eu já me troquei E agora, tô indo pra orelha, mas será, gente? Será que eu vou ter coragem de furar mesmo? Eu não sei, vou falar a verdade pra vocês que eu não sei Tô falando que eu vou furar, mas eu sou cagona Então eu não sei se eu vou conseguir furar, tá bom? Mas enfim, gente, quando chegar lá eu volto com a gente Gente, vou falar um negócio pra vocês Cheguei aqui na farmácia Vale Verde, tô toda animada Mas ó, por dentro aqui, minha barriga tá formigando Meu coração tá acelerando, parece que vai sair pela boca Mas tá tudo bem Já escolhi o meu brinco e vamos ver se eu vou conseguir furar, né? Gente, é agora, hein? Sim, não para, tia Ai, que medo, moço Não tá pra ela tendo não, moço Não vai no papel Não, eu ainda vou te moscar, você vai ver Calma, mãe Ai, meu Deus! Vê lá, mamãe, dá uma olhada Ai, não, não dá uma olhada E vai Depois você só espia aqui, viu? Não, 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 não Tá vermelho, gente, olha só Moço, não, não Calma Respira Um, dois Ai Agora que no três você ia tremer, você falou, né? Beleza? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos pro outro Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que quente aqui Doeu, ó? Mais ou menos Um, dois Ai Gostei Perfeita aqui Let's go Agora vamos colocar o outro, cadê ele? Aí eu vou contar até três, tá? Vai medir primeiro, vai contar até três Calma, vai medir Um Calma Dois Três Pronto Doeu? Pronto Que é só isso? Agora só de raiva você não vai nem fechar o olho, né? Olha Nela não doeu, hein? Um, dois, três Pronto Oi Gente Eu simplesmente amei Vocês não estão entendendo Olha aqui Mas tá bonito Gostei Eu tô bem Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Olha Pela minha experiência Agora por experiência mesmo, gente Dói só um pouquinho assim Porque dá uma ardidinha, sabe? Depois que coloca Mas na hora que ele aperta Não dói nada, sério Olha Só tá doendo um pouquinho agora Mas já tá parando de doer E tipo assim É uma dor É bem menos que o nosso medo Porque a gente fica morrendo de medo Só que a hora que você faz Você acha lindo E não dói, tá, gente? É a coisa maravilhosa, gente Amei demais a experiência Foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada E compartilha pros seus amigos E ativa o sininho E ativa o sininho E aí